Toca chame pro combate, toca chame pro combate, toca chame pro combate Nem tente botar de ré, esse é o golfe branco abafando o Zé Mané É melhor sair da frente, deixar o golfe passar Porque se botar de ré, ele vai te abafar São dois falantes de 15 pra acabar com você Pro grave ficar potente, e fazer tudo tremer Quatro cornetas de arrão, pra ganhar o desafio Aqui o som é potente, é só cornetão de trio Fudir e mandar o papo, ele é um cara franco Tem que ter disposição, pra tentar com o golfe branco DJ Renan, sacudindo a galera Pra tentar com o golfe branco Se atentar com o golfe branco Além de um som potente, que chega apavorando Os bancos são caramelo, em geral fica babando A concorrência chora, quando olha fica triste Porque ele tem DVD, e também tem aro 20 Golfe branco, dá sacode, e mostra que o som é bom Com estilo e a potente, lá da loja arte e som Junto com DJ Renan, e o MC Bocão Esse é o golfe branco, eu tô em direita de patrão DJ Renan, e o MC Bocão E esse é o golfe branco, eu tô em direita de patrão E esse é o golfe branco, eu tô em direita de patrão E esse é o golfe branco, eu tô em direita de patrão É melhor sair da frente, deixar o golfe passar Porque se botar de ré, ele vai te abafar São dois falantes de 15, pra acabar com você Pro grave ficar potente E fazer tudo tremer, quatro cornetas de arrão Pra ganhar o desafio, aqui o som é potente É só cornetão de trio, tu diri mandar o papo Ele é um cara franco, tem que ter disposição Pra tentar com o golfe branco Pra tentar com o golfe branco Além de um som potente, que chega apavorando Os bancos são caramelo, em geral fica babando A concorrência chora, quando olha fica triste Porque ele tem DVD, e também tem aro 20 Golfe branco, dá sacode, e mostra que o som é bom Com o estilo e a potência, lá da loja arte e som Junto com o DJ Renan, e o MC Bocão E esse é o golfe branco, eu tô em direita de patrão Esse é o golfe branco, eu tô em direita de patrão Esse é o golfe branco, eu tô em direita de patrão